Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Nós estamos aqui no bairro Jardim Primavera, nesse ambiente denominado Recanto Franciscano. Aqui, as pessoas que visitam entram em contato com a vida, mas sobretudo com a espiritualidade deste santo italiano que nasceu em 1182 e morreu 44 anos depois, em 1226. Viveu pouco, mas deixou uma obra que já dura 800 anos e é cada vez mais admirada por todo o mundo. Giovanni di Pietro di Bernardone, da cidade de Assis, era de família rica. Lutou na revolta dos mercadores de Assis, retornou das batalhas, entregou-se a uma vida de festas e insatisfeito decidiu ser cavaleiro e foi numa das viagens que encontrou mendigos e doou seus pertences. Dedicou a vida a eles. É dele a famosa frase, como pode haver tanta injustiça, tanto luxo, ao lado de tanta pobreza? Irmã Pia, da Congregação das Irmãs Terciárias Franciscanas da Beata Angelina, diz que viver entre os pobres não foi para ensiná-los, mas para encontrar Deus. No meu ver, a intenção dela era procurar mesmo o Jesus entre eles. Ver como... não sei se era para ensiná-los. Foi para aprender, foi para aprender. Acho que é mais para aprender do que para ensinar. Para se converter no meio dos pobres. Acho que sim, para encontrar Deus mais facilmente. Aqui, entre as imagens em tamanho real de São Francisco, vários momentos da vida do santo italiano, como a que representa a Irmã Morte, como ele a chamava, ou a Irmã Terra, com seus frutos. Essa, em meio às árvores, o Irmão Vento. Enfim, cada imagem tem sentido em seus ensinamentos na defesa da natureza. Aqui no recanto, há um poço artesiano, onde muita gente, todos os dias, vem buscar água. São devotos de São Francisco de Assis. Toda a vida dele, com os animais, a devoção dele, a devoção à pobreza. Ele foi um santo de pessoas humildes. Temos que ter mais humildade com as pessoas, cuidar mais dos animais, preservar a natureza, que é o que São Francisco cuidava muito. Inspira as pessoas a defender a natureza, que é um bem mais precioso que a natureza, a água que a gente tem. Então, a gente tem que conservar, cuidar da natureza e da nossa água. Para a Irmã Pia, a mensagem de Francisco segue atual para a juventude. O jovem verdadeiro, o jovem encontra nele realmente um exemplo, um modelo de vida. Radical. Desapegado. Desapegado. Sim. A minha impressão é que os jovens de hoje, os jovens verdadeiros, não precisam de muitas coisas. E se São Francisco vivesse hoje, sua vida também seria de exemplo na relação com a natureza. Eu acho que São Francisco não falaria muito, mas se mostraria a ele entusiasmo, cantante no meio da natureza, e mostraria o efeito que a natureza faz nele. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. O que é o porquê? Obrigado.